Seguindo agora, recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral, o prefeito de Senador Canedo, Fernando Veloso. Prefeito, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Vamos puxar alguns assuntos com o prefeito aqui. Primeiro, o balanço desse ano, prefeito, que foi um ano desafiador para gestores, né? Foi muito desafiador. Eu estou há um ano e 11 meses lá, aprendendo a ser prefeito, graças a Deus, com o carinho da população. Então, estamos aí vencendo muitas coisas. Tivemos avanços importantes na área da educação e na saúde agora também e na questão da água, né, Olores? Aliás, eu coloquei a sequência aqui. Vamos começar falando da água, que é um problema sério. Mesmo em período de chuva, por que está faltando água lá em Senador Canedo? É, agora foi resolvido. Nós fizemos uma ampliação da captação do Bom Sucesso e a nossa ampliação também secou. Aí vamos providenciar mais uma captação e nós aumentamos a eficiência do sistema e isso fez com que a gente consumisse a água que estava reservada. Antigamente, faltava água com água no reservatório e agora, em plena seca, nós ficamos 150 dias sem água, sem chuva e nós consumimos toda essa água reservada. E era um plano emergencial. A gente conseguiu, nós pegamos a cidade, Olores, com 70% dos bairros sem água. Aí, nessa seca prolongada, 15% dos bairros ainda ficaram sem água. Problema chato, uma ferida muito doída em Senador Canedo, que a gente sabe o quanto é ruim ficar sem água. Mas estamos trabalhando 24 horas resolvendo esse problema e a nossa projeção para o ano que vem, da seca do ano que vem, é que com essa nova reservação, com esse sistema todo renovado, não vai faltar água. Mas a gente ainda sofre em alguns pontos, alguns bairros lá, tem uma rua no setor Morada do Bosco que a gente não descobre porque falta água. Tem água no sistema, tem água no reservatório e a água, às vezes, não chega nas casas. Prefeito, tem duas situações que o Bom Sucesso, que é uma das principais locais de captação lá em Senador Canedo, seca, aquela coisa toda. Mas a gente tem alguns rios aí indo para a Caldazinha e também tinha a promessa do João Leite, que poderia, da Saneágua, que poderia ajudar vocês no abastecimento. Essas conversas não evoluem? Qual que é a dificuldade de fazer essa captação em rios ali próximo à Caldazinha ou utilizar essa água do João Leite? Evolui, sim. Porque, às vezes, não dá tempo. Como a gente pegou muito dramática a situação, nós fizemos o plano emergencial e conseguimos remodelar todo o sistema. São dois rios, você está muito bem formado. É o Rio Caldas lá, o Sozinho, a desculpa, e o Bom Sucesso que alimentam. Eles não são suficientes para os próximos 30 anos. E aí a gente vai fazer uma grande barragem lá, vizinho de Caldazinha, que vai resolver esse problema. A gente está trabalhando junto ao Ministério Público e também a questão financeira, que uma barragem dessa custa algo em torno de 30, 40 milhões. Mas está no nosso planejamento, é possível de fazer. Ela leva um pouco mais de tempo, mas a gente já fez o plano emergencial, acionamos, chama Consórcio Sul. Vamos levar água para a região sul da cidade, que nem tinha. E o próximo passo é essa barragem para resolver de vez esse problema e a gente parar com esse sofrimento. Eu quero entrar na parte de asfalto, prefeito, mas antes o seguinte. Senador Canedo é uma das cidades que mais cresce no sentido de muitas pessoas que vêm de fora, buscam em Senador Canedo, porque tem empresa, tem emprego e tudo mais, e acabam morando em Senador Canedo. E aí tem a especulação imobiliária, que é muito grande. Senador Canedo é uma das áreas onde tem o maior número de condomínios sendo construídos, condomínios de luxo, condomínios de porte médio, loteamentos também. Só que muitas empresas vendem os lotes, não fazem asfalto, não colocam em implantação, depois sobra para a Prefeitura. O que vocês estão fazendo para, ao mesmo tempo, não impedir o crescimento da cidade, mas também não deixar bairros sem asfalto, por exemplo? Ô, Lóris, a palavra-chave chama-se planejamento. A gente suspendeu todos os loteamentos até a Prefeitura se fortificar a ponto de levar água, asfalto e tal. No caso do condomínio fechado, ele assume todo esse trabalho e a Prefeitura administra. Por isso, o Senador Canedo hoje é o berço de vários condomínios fechados. Na questão dos abertos, a gente já conseguiu hoje repavimentar cerca de 70% da cidade, então agora a chuva volta, fica aquele drama do buraco. Nós fizemos o micro-revestimento em grande parte da cidade, nós não estamos sofrendo tanto mais com a questão do buraco. E quando a Prefeitura consegue estar à frente do problema, a gente volta a liberar os loteamentos para que a cidade não pare de crescer. Então, até então, estava suspenso. Nesses quase dois anos de governo, a gente liberou, por exemplo, apenas dois condomínios fechados. E aí a projeção para que ano que vem? Garantindo água, garantindo asfalto, garantindo iluminação, que a gente vá gradativamente liberando para que haja aquele tão chamado crescimento planejado. Vamos falar da nossa maternidade lá em Senador Canedo. Como é que está essa situação? Está funcionando? Foi entregue? Porque era uma das reclamações que a gente tinha também. Graças a Deus, é uma das maternidades mais bonitas do estado de Goiás, está em pleno funcionamento. Começamos a operar, se eu não me engano, essa semana. Tem toda a questão da Covid, vigilância sanitária. E aí a gente organizou tudo, já está fazendo partos normalmente e agora voltamos às cirurgias eletivas. E semana que vem a gente retoma também as cirurgias que não são só na maternidade. Então a nossa maternidade está em pleno funcionamento, está uma média de 5 a 8 partos por dia, né? Então ela está funcionando 100% com a qualidade excepcional. Agora a gente está vendo aí o fantasma da Covid rondando a gente de novo. E eu percebi ontem, passando lá por Senador Canedo, que vocês montaram um ponto de teste ali próximo aos bombeiros ali. Como é que vocês estão lidando com esse assunto, do ponto de vista de não parar a economia, mas também de não deixar de atender a população em relação ao assunto? Através do monitoramento. A gente nunca parou de monitorar a Covid e pegando no pé da população, pedindo e graças a Deus eles atendem, é a questão da vacinação. A grande arma que a gente tem contra essa volta da Covid é a vacinação. Nós estamos com postos de vacinação permanente, de domingo a domingo a Vila Santa Rosa funciona até às 5, até às 8 da noite. Dia de semana, das 8 às 20 horas, oferecendo essa vacina da Covid e graças a Deus a população tem atendido. Então a gente monitora, oferece os testes e oferece a vacina de segunda a segunda. Só lembrando para você de Senador Canedo, o que eu vi ontem está lá perto dos bombeiros, né? Próximo ao passo municipal ali em Senador Canedo. Agora, final de ano, aquele assunto inevitável, né? Vagas de escolas municipais e também CIMEIs. O que vocês estão fazendo para que as crianças lá de Senador Canedo recebam esse atendimento e tenham as vagas? Você está bom de pergunta hoje, as perguntas boas de respondida, bem que eu tenho resposta. É a demanda que eu recebo de lá. Ah, que bom, pessoal. Ah, inclusive já estão me cobrando o balanço geral. A gente está fazendo uma mega festa de Natal e o povo assim, e o balanço geral? Falei, ano que vem, pessoal, vamos terminar o Natal, você é muito querido lá. É que eu quase estou morando lá, né? Então por isso que eu conheço bem o Senador Canedo. Seja bem-vindo lá, eu vejo que você conhece bastante. Então o pessoal assiste, gosta do seu programa, até fazer essa deferência aqui. Então o que acontece? E você está muito por dentro de lá, que o pessoal te pergunta muito. Isso é muito bom. Nós conseguimos concluir agora em dezembro três novas escolas que estavam paradas há muito tempo. Então a gente está fazendo um novo mapeamento de rede, que chama na educação. E aí em janeiro já a gente vai inaugurar essas escolas já com servidores, fazer a distribuição do kit do aluno, dos uniformes. E aí elas já vão suprir muito dessa demanda. É preciso que façam as matrículas online, igual já está sendo feita, para a gente saber a demanda, saber se essas três escolas aparentemente vão conseguir suprir tudo isso, correndo atrás de ônibus escolares, que lá também precisa melhorar essa parte do transporte escolar. A gente vai adquirir aí 20 novos ônibus escolares, até lá a gente vai estar suprindo isso aí com ônibus alugados. Mas, resumindo, a oferta de vagas vai ser atendida com a inauguração dessas três escolas. Para a gente terminar, prefeito, o que o morador de Senador Canedo, o investidor de Senador Canedo, pode esperar para o ano que vem do ponto de vista da gestão municipal? Passado essa crise que a gente passou da pandemia, Senador Canedo é uma das cidades que mais cresce em Goiás. Nós estamos com a taxa de crescimento superior de Goiânia. Goiânia cresce em torno de 1,8 a 2 ano. A gente está crescendo quase 4% ao ano e agora crescendo de forma planejada, retomar os polos industriais lá. A gente ainda tem essa questão industrial lá. Hoje somos um polo petroquímico importante no estado de Goiás. E a cidade está, quem visitar lá vai ver que está bonita, segura, iluminada, limpa. Vamos falar do Natal? Não sei se você vai falar. Eu quero convidar o pessoal para o Natal Luzes. Está decorado? Que dia que vai ser a abertura? Como é que vai ser? Já tivemos a abertura no sábado passado, mas sábado agora vai ter um espetáculo, a magia do Natal. No domingo tem o Natal Show Nordestino, da Associação dos Nordestinos que eles vão fazer lá. E aí na semana segue uma sequência de corais. Coral dos Idosos, Coral Góspel, Coral da Pestalose, Coral Infantil. E no sábado, dia 17, na parte da manhã, a gente vai fazer a entrega de brinquedos para a criançada. E à noite, mais um espetáculo do Natal Mágico. E no dia 22, perto do Natal, mais um show. Quem perdeu vai poder tirar foto com o Papai Noel, tirar foto com os personagens da Disney. Gente, a cidade está organizada, está muito bonita. Esse Natal aí, para a gente fechar o ano com chave de ouro, começar um 2023 bacana. E aí, balanço geral em 2023, senhor... Vamos sim. Não deixe de lado. Só lembrando aí, você pode ir na Praça Criativa, no centro, né? Tem muita estrutura ali, próximo aos bombeiros, na entrada da cidade. Próximo a... como é que é o nome daquela praça? Monumento das Mãos. Monumento das Mãos, ali na entrada da cidade. Tem ali um Papai Noel, inclusive, estilizado ali também. Passa lá, tira foto, valorize. E continue falando comigo, morador do Senador Canedo também. Prefeito, obrigado. Obrigado, bom trabalho e foque nesse público, foque na população, porque o povo de Senador Canedo merece uma boa gestão. Obrigado, um abraço a todos vocês, Senador Canedo. Obrigado. Muito obrigado, viu? Um abraço aí ao Senador Canedo.